Como acertar a mão de obra da nossa empresa? Como criar um time que nos ajude a crescer? Cara, eu sei que não existe fórmula mágica pra isso, Júlio. Todo mundo apanha, você apanha até hoje. Mas assim, cara, nos dá uma luz, pelo amor de Deus. Job, é outro assunto também que não tem receita de bolo. É o dia a dia. A gente não acerta assim. Mas assim, uma coisa que faz grande diferença nisso tudo é o RH, é a Patrícia. A Patrícia também é muito envolvida na empresa e ela conhece todos os gerentes, supervisores, administrativos. Ela convive com os problemas dos funcionários, o time dela também convive. Então, a gente... Quando eu falei com você da humanização, isso vai em todos os níveis, sabe, cara? Sim. Hoje, a gente só consegue ir até os gestores locais. Então, dali pra frente, a gente pede pra que o gestor seja próximo, apoie, cobre, mas que tenha sempre uma integração muito forte dos colaboradores com a empresa. Se eu falar pra você que eu conheço todos os colaboradores, que eu convivo com todos os meus colaboradores, não é verdade, tem muita gente que eu não conheço mais. Mas o líder local, o gerente local, o regional, ele é muito bem preparado pra lidar com o nosso colaborador. E você cria uma empresa como a Clima Rio, você cria subempresas abaixo, onde você vai com autonomia. Então, hoje, a gente tem o Leandro lá, que ele é dono do Centro-Oeste, o negócio é dele. A gente tem o Vado, que me ajuda no Brasil inteiro. Mas, literalmente, o Nordeste é o negócio dele. É ele que é o dono do negócio lá. E a gente tem o George, que é o dono da logística. Então, ele que é a referência, não sou eu. É ele que é o cara. Então, a gente tem o Renato, que ele é o cara do back-office hoje. Então, a referência do back-office da Clima Rio hoje, o cara que é o dono do back-office da Clima Rio hoje, não é a sua referência, é o Renato. Então, esses líderes têm uma posição de dono, literalmente, de contratar, de mandar embora, de preparar, de montar o time deles. E aí, eles passam a ser a referência e ser o cara muito próximo do comandante, é o comandante muito perto do comandado. Não adianta eu achar que eu estou aqui, eu vou fazer esse negócio e eu vou fazer esse negócio acontecer. Então, isso a gente faz muito bem na Clima Rio, sabe, cara? Esse é o detalhe que eu queria tocar. Verdade, responsabilidade, cobrança, cobra-se muito e se apoia muito para vir o resultado. Então, Gilson, o cara que quer fazer a empresa crescer, a mensagem é procure liderança para que você possa concentrar essas demandas nesse líder, para que você consiga ter time para fazer... E aí, eu vou fazer... É a mensagem. Não, eu vou fazer...